Há um ano, celebramos o Sukkot, exatamente no momento em que Yaquim estava fazendo os preparativos finais para o extermínio de 7 de outubro em Israel. Eu estou diante de vocês hoje para informá-los de que Yahya Asinuar foi eliminado. A pessoa que cometeu o extermínio mais terrível na história da nossa nação, desde o Holocausto, o criminoso em massa que exterminou milhares de israelenses e levou para cativeiros centenas de nossos cidadãos, foi eliminado hoje por nossos heróicos soldados. E hoje, como prometemos, acertamos as contas com ele. O mal sofreu um grande golpe, mas a tarefa diante de nós ainda não está completa. Para as queridas famílias dos reféns, eu digo, este é um momento importante no conflito. Continuaremos com todas as nossas forças até o retorno de todos os seus entes queridos, que são também nossos entes queridos. Este é nosso compromisso mais alto. Este é o meu compromisso mais alto. E para os residentes de Gaza, eu digo, Asinuar arruinou suas vidas. Ele lhes disse que era um leão, mas na realidade, ele estava se escondendo em um covil escuro e foi exterminado quando fugia em pânico dos nossos soldados. A sua eliminação é um marco importante no declínio do governo maligno do grupo extremista de Gaza. Gostaria de dizer, novamente, da maneira mais clara, o grupo extremista não governará mais Gaza. Este é o começo do dia após os extremistas. E esta é uma oportunidade para vocês, os residentes de Gaza, finalmente se libertarem da sua tirania. Eu convoco todos aqueles que têm nossos reféns. Eu convoco quem quer que depuser suas armas e devolver nossos reféns. Permitiremos que ele saia e vá embora. E da mesma forma, eu digo, Quem fizer mal aos nossos reféns, vamos acertar as contas com ele. A devolução de nossos reféns é uma oportunidade para alcançarmos todos os nossos objetivos. E isso traz o fim do conflito mais próximo. Para as pessoas das regiões, eu digo, em Gaza, em Beirutia, em toda a região, a escuridão está recuando e a luz está surgindo. Sinwar, Hania, Nasrallah, Mosen Akil e muitos de seus associados se foram. Eu estou chamando vocês, povo da região. Temos uma grande oportunidade de parar o eixo do mal e criar um futuro diferente. Um futuro de paz, um futuro de prosperidade para toda a região. Juntos, podemos repelir a maldição e promover a bênção. Agora está claro para todos em Israel e no mundo. Por que insistimos em não terminar o conflito? Por que insistimos, diante de todas as pressões, em entrar em Rafá, o bastião forte do grupo extremista, onde Sinwar e muitos dos criminosos se esconderam? Gostaria de expressar meu profundo agradecimento aos combatentes do Exército de Israel e Shimbeth e seus comandantes por suas ações determinadas e corajosas. Não há melhores do que eles. Hoje, esclarecemos novamente o que acontece com aqueles que nos ferem. Hoje, mais uma vez, mostramos ao mundo uma vitória do bem sobre o mal. Mas o conflito ainda não acabou. É difícil. E nos impõe grandes sacrifícios. Eu desejo expressar minhas condolências do fundo do meu coração às famílias que perderam seus entes queridos. Eu quero abraçar as famílias dos nossos heróis caídos. Seu sacrifício supremo, incluindo os últimos dias, nos aproxima da vitória. Como o rei Davi disse, Eu perseguirei meus inimigos e os destruirei, e não retornarei até o fim deles. Cidadãos de Israel, estamos no combate da ressurreição. Grandes desafios ainda estão à nossa frente. Somos convocados à longa paciência, à unidade das fileiras, à coragem, a uma postura firme. Juntos lutaremos, e com a ajuda de Deus, juntos venceremos. Yahya Sinwar, O líder da organização extremista de Gaza, responsável pelo extermínio de 7 de outubro, foi eliminado. Sinwar Foi responsável pelo ataque mais brutal contra Israel em nossa história. Quando extremistas de Gaza invadiram Israel, brutalizaram israelenses em suas casas, invadiram a intimidade das nossas mulheres, colocaram famílias inteiras debaixo de fogo e levaram mais de 250 homens, mulheres, crianças e bebês como reféns para Gaza. 101 reféns ainda permanecem em cativeiro em condições brutais. Durante o último ano, Sinwar tentou escapar da justiça. Ele falhou. Nós dissemos que o encontraríamos e o traríamos à justiça. E o fizemos. Foi Yahya Sinwar quem decidiu iniciar um conflito com Israel, enquanto se escondia atrás de civis em Gaza. Desde o início dos combates, que Sinwar começou em 7 de outubro, dissemos que nosso foco é o grupo extremista de Gaza, não o povo de Gaza, e falamos sério. Estamos trabalhando para aumentar a quantidade de ajuda humanitária, incluindo comida, água e remédios, que vai para Gaza, para as pessoas de Gaza, que estão sofrendo por causa de Yahya Sinwar. Neste dia, nossos pensamentos estão com as famílias daqueles que foram exterminados ou levados como refém por causa desse conflito. Curvamos nossas cabeças e lembramos. Curvamos nossas cabeças e lembramos os bravos soldados que fizeram o sacrifício supremo para defender o povo de Israel. Nosso trabalho não está concluído. Não descansaremos até trazer todos os nossos reféns para casa, por quaisquer meios, e continuaremos a operar até completarmos todas as nossas missões em defesa do povo de Israel. Obrigado. Essa entidade, maligna, sem raízes, falsa e manipuladora, conseguiu manter-se de pé com dificuldade, graças ao apoio financeiro dos Estados Unidos, mas não permanecerá por muito tempo, com a permissão de Deus. O sinal claro disso é que gastaram bilhões de dólares em Gaza e no Líbano desde os últimos anos e confiaram em ajudas financeiras de vários países ocidentais, além dos Estados Unidos, e mesmo assim sofreram uma derrota diante de apenas alguns milhares de combatentes que lutam pela causa e estão cercados sem ajuda externa e o único feito que conseguiram foi bombardear casas, escolas, hospitais e centros de concentração de civis e hoje a gangue sionista, criminosa. Deus é grande! Deus é grande! Ó nosso povo resistente no Líbano e, na Palestina, lutadores corajosos, ó povo paciente e fiel, esses mártires e esse sangue derramado não enfraquecem nossa determinação, mas a fortalecem. E hoje a resistência na região não vai retroceder com o sacrifício de seus homens e a vitória será o destino. Da resistência, a resistência em Gaza elevou o mundo e a honra do Islã, pois suportou todo o mal, com firmeza, todas as formas de malignidade e ódio e não há pessoa que não admire essa resistência, exceto os inimigos. O regime sionista e a presença de países que alegam buscar segurança e paz na região são o problema principal. Talvez, neste versículo, ele deseja direcionar nossa atenção para este, mostrar que, se os muçulmanos tiverem unidade e consenso entre si, a honra divina e a sabedoria divina estarão ao lado deles. Depois de assistir os pronunciamentos dos dois lados desse conflito, comenta aqui se, na sua opinião, Israel deve continuar com a sua missão de aproveitar a oportunidade e acabar com os grupos extremistas ou se você considera que Netanyahu deve parar, pois a vida de muitos civis está sendo um preço muito alto e ele está cometendo crimes internacionais. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. E muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!